Contos de Amor apresenta A Princesa Rejeitada Um amor improvável Em um lugar muito distante chamado Varunadesh, regido por uma monarquia, o rei Vikram estava sob o comando daquela pequena nação, localizada em um pequeno continente não muito conhecido. O rei Vikram tinha a responsabilidade de liderar seu povo, mas havia uma rivalidade entre ele e seu filho, o príncipe Arjun. O rei desejava que Arjun abandonasse sua vida aventureira e impôs a ele a condição de se casar com uma mulher de sua escolha. Após muitas brigas e relutâncias, ao perceber que seus pais jamais aceitariam que ele se casasse com alguém fora da realeza, o príncipe Arjun decidiu fazer um anúncio surpreendente. Ele declarou para os pais o rei Vikram e a rainha Indira — Vocês desejam que eu me case? — Muito bem, então eu me casarei. Em breve, vocês conhecerão a nova princesa e futura rainha. O que os pais não sabiam era que o príncipe estava disposto a encontrar uma noiva aleatória entre o povo mais pobre do reino. Sua jornada o levou a um vilarejo remoto chamado Anandapur, onde a vida era dura e as pessoas viviam em extrema simplicidade. Arjun estava cometendo aquela atitude apenas por vingança. Afinal, o jovem príncipe não queria se casar e se prender a nenhuma mulher. Arjun achava que era muito cedo para pensar em casamento. Seu objetivo era curtir a vida. E o pior, ele ia descontar todos os seus problemas na mulher que escolhesse como esposa. Arjun tinha saído do reino de Varunadesh e caminhado para longe do palácio, evitando áreas onde pudesse ser reconhecido pela população. Ele se encontrou próximo a uma aldeia pequena, onde casas antigas de madeira se espalhavam entre jardins amplos e belos, com animais correndo pelo campo e crianças brincando. Enquanto caminhava, ele se deparou com uma jovem muito atraente. Arjun passou por ela e, ao vê-la, disse de maneira direta e autoritária, Ei, você! Case-se comigo! A jovem Kávia, uma linda moça de 27 anos, virgem, e que vivia uma vida feliz com sua família, recusou o convite, afirmando que aquele homem estava louco. Arjun, revelando sua verdadeira identidade como príncipe, insistiu em seu pedido, dizendo que havia se interessado por Kávia. A jovem, surpresa pela súbita revelação, ficou perplexa e temerosa quanto ao que isso significaria para sua vida simples e pacífica. A atitude arrogante de Arjun criou uma tensão no ar, e Kávia se viu diante de uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Ela precisaria tomar uma decisão sobre o convite do príncipe e o que isso significaria para seu futuro. Após ser reconhecido por alguns aldeões, Kávia finalmente soube que o homem diante dela era de fato um membro da realeza, o príncipe Arjun. O príncipe entrou na humilde casa de madeira de Kávia e, com muita persuasão, convenceu os pais dela pedindo sua mão. Ele afirmou que a observava há muito tempo, saindo do palácio e caminhando disfarçado pelas terras, tudo parte de uma mentira elaborada para cativar a confiança de todos. Embora Arjun não tivesse sentimentos genuínos por Kávia, a jovem se sentiu atraída por ele e achou o príncipe interessante. Antes de levá-la embora, Arjun disse à família da moça que eles estavam isentos de impostos e deixou uma quantia de dinheiro considerável para eles. A família de Kávia, simples e humilde, não sabia ler e se deixou levar pela promessa do príncipe. Kávia se despediu de seus pais, prometendo que, mesmo casada, jamais os desampararia e, em breve, daria uma casa nova a eles. E assim, o príncipe e Kávia partiram juntos, em direção a um futuro incerto como marido e mulher. Chegando ao palácio, o rei e a rainha se aproximaram de Arjun, expressando sua preocupação e raiva com o desaparecimento do príncipe, pois já era noite. O rei Vikram repreendeu o filho. Seu irresponsável! Já é noite e você desaparece assim! Quase mandei uma tropa em sua busca! No entanto, a atenção do rei e da rainha foi atraída para a jovem ao lado de Arjun e o rei perguntou com surpresa — E essa moça quem é? Arjun, com um sorriso sarcástico, respondeu — Minha noiva! Amanhã mesmo eu me caso com ela! O rei e a rainha, ao observarem as vestes simples da jovem, perceberam que ela não era da nobreza. Eles expressaram suas reservas e disseram — Tínhamos outros planos para você! Arjun, determinado a seguir sua própria vontade, respondeu obstinadamente — Vocês queriam que eu me casasse e eu vou me casar! Vem comigo, minha querida! A cerimônia do casamento de Arjun foi uma grande festa, com muitos convidados, embora a maioria deles tenha sido pega de surpresa pela união repentina. Arjun fez juramentos para sua nova esposa, Kávia, e os dois foram conduzidos ao quarto real. No entanto, uma vez que estavam a sós, a verdade veio à tona. Arjun confessou que havia feito tudo isso para irritar seus pais. Kávia, desesperada e furiosa, mudou seu semblante e, em um ato de desespero, deu um tapa no rosto de Arjun. Ele a conteve e tentou justificar suas ações, dizendo — Calma! Pensa no lado positivo! Você ganhou milhares de roupas novas, vai morar no palácio e ter tudo o que quiser. Sua família está isenta de impostos e você vai ter tudo o que desejar. Tudo, menos o meu amor, porque... Eu não te amo! Kávia, em prantos e indignada, gritou — Canalha! Vou contar toda a verdade para seus pais! No entanto, Arjun a advertiu de que mesmo que seus pais ficassem sabendo da verdade, seria um escândalo o príncipe se divorciar. Kávia, em um último ato de desespero, gritou — Me leve de volta para minha casa! Arjun, no entanto, recusou, argumentando que a casa dela ficava a quilômetros de distância. Ele tentou consolar Kávia, sugerindo que eles poderiam se tratar como amigos. Kávia, em seu desespero e raiva, gritou uma última vez — Te odeio! Kávia, em seu desespero e raiva, em seu desespero e raiva. Kávia, em seu desespero e raiva. Kávia, em seu desespero e raiva. Com a visita dos parentes no palácio, era crucial que o príncipe Arjun apresentasse sua esposa, a princesa, já que esses parentes não haviam comparecido à festa de casamento. No entanto, Kávia relutou em descer e falar com os parentes do príncipe, pois estava com muita raiva de Arjun, ciente de que aquele casamento era apenas uma fachada e um ato de vingança dele contra seus pais. No entanto, Kávia teve uma ideia e disse — Ok, eu vou descer e cumprimentar os seus parentes, mas com uma condição. Arjun, curioso, perguntou — Qual? Kávia respondeu com determinação — — Você vai me deixar dormir na cama de casal. Arjun, surpreso, exclamou — — O quê? — Não. Essa cama é minha e eu vou continuar dormindo nela. Kávia insistiu, argumentando que Arjun deveria ser cavalheiro e dar prioridade a ela, que era a mulher. Ela propôs que ele dormisse no sofá ao invés dela a partir de agora e que estabelecessem regras para o quarto. Kávia explicou que só assim fingiria ser a esposa feliz na frente de todos. Caso contrário, revelaria a verdade para todos e pediria o divórcio. Além disso, Kávia estabeleceu mais regras, como Arjun trazer café na cama e desligar a TV mais cedo para garantir seu conforto. Arjun, com um semblante de raiva, finalmente cedeu e concordou com as condições de Kávia. — Ok, como quiser. Agora vamos nos arrumar e descer. — Ok, como quiser. Com um sorriso entre os dentes, Arjun apresentou a princesa ao tio e à tia. Ele disse, — Oi, tio. Oi, tia. Oi, prima. Então essa é a... Essa é a minha... Minha. Então essa é a minha esposa, Kávia. A esposa do tio de Arjun olhou Kávia com desdém e questionou. — Ah, então é essa a menina que conquistou o coração do príncipe? Como conseguiu tal proeza sendo apenas uma trabalhadora do campo que vivia num lugarzinho tão simples? A prima de Arjun, por outro lado, parecia gostar da resposta da mãe. Ela nutria sentimentos pelo primo e sua mãe também desejava que a filha se casasse com ele, apesar do parentesco. A tensão e as expectativas se intensificam no encontro com os parentes, criando um ambiente carregado de desafios para Kávia e Arjun. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kávia caiu junto com o príncipe e seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Ela ficou desconcertada e seu coração começou a bater mais rápido. Ela, respirando profundamente, tentou se levantar, mas então Arjun a segurou com seus braços fortes e a puxou de volta contra seu corpo. Seus olhares se encontraram e naquele momento as palavras pareciam desnecessárias. Eles se perderam na profundidade um do outro, onde os olhos transmitiam emoções intensas e indizíveis. Era um momento onde o amor e o desejo se tornaram evidentes, mesmo nas circunstâncias complicadas em que se encontravam. Veja o que vai acontecer no próximo episódio, na parte 2 da história. Não perca a continuação dessa linda história de amor. Não perca a continuação dessa linda história.